Música O partido verde no governo vai enfrentar a crise de água em São Paulo que é gravíssima. Música Vamos recuperar os nossos rios, vamos aumentar o tratamento do esgoto, vamos incentivar o reuso da água e a economia de água na torneira e proteger nascentes como esta, que no centro de São Paulo se mantém viva e limpa. Isso é tarefa do governo e de cada um de nós. Música